Pessoal, aqui é Anderson Muzitano, sou profissional de marketing de rede e coach integral sistêmico. Queria recomendar para vocês aí o nosso caro Elton Bezerra, o cara que me ensinou tudo sobre marketing digital, me deu uma mão danada e aquilo ali abriu meus caminhos, abriu meus horizontes. Recomendo aí, nota 10, Elton Bezerra. Um abraço!